Eu ainda não sei o que eu quero ser quando eu crescer. Hum, já sei. Eu vou ser médica igual a Mati Geraldo. Ele é muito, mas muito legal. Hum, mas tem um probleminha. Eu não consigo ver sangue que eu passo mal. Hum, então eu vou ser uma estrela de Hollywood. Muitas pessoas dizem que eu tenho cara de artista. Pensando bem, muitas pessoas dizem que tudo lá em Hollywood é tudo mentirinha. Então eu vou ser astronauta. Minha mãe vive dizendo que eu vivo no mundo da Lua. Hum, hum. E aí Obrigado por assistir.